A história é essa porção está de volta recebendo o Daniel Rocha, Gabriela Medvedovski, Cacau Protésimo e vocês. Chegou a hora das perguntas do programa. Quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida. Ih, gente. Você tem já? Eu tenho. Vou deixar que eu estou mais novinha, porque eu já estou idosa, titia, até lembrar. Então, eu lembro da minha primeira creche. Quando eu me mudei para o Rio Grande do Sul, era uma porta de madeira com uns vitrais. Mas eu lembro dessa porta, de não querer entrar nessa porta. De não querer. É, é uma das minhas... Dessa porta. Boa. Lembrei da minha infância, era quando eu brincava na rua. Hoje em dia, a gente não vê mais criança brincando na rua, né? E eu brincava muito na rua, porque esconde, porque pega, porque bandeira, queimado. Então, assim, lembrar passado, a infância, era brincar na rua. Boa. Eu que amava. A minha não é muito interessante, não, mas é uma imagem que eu tenho. Não sei como eu desenvolvi essa imagem. Era uma velhinha atravessando a rua com um andador. Só isso. Olha. Ela estava indo para o hospital para dar uma dormida, para dar uma... Para ser atendida pelo doutor, velho. Espera. Vamos aqui, sortear a pergunta. Uma gafe inesquecível que você cometeu ou que cometeram com você? Gente, hoje nunca mais eu faço. Mas nunca mais eu faço. Porque quando a gente vê a pessoa por causa de mais de barriguinha, você fala... Você está grávida? Não, eu posso ver com a barriga com nove meses a pessoa falando, vai nascer, que eu não pergunto se está grávida. Eu olho e falo, será que está? E você já fez? Eu fiz isso com a minha amiga, amigona, porque não tinha... E assim, a gente estava sem se ver um bom tempo, quando eu encontrei a pessoa dizendo, a minha amiga está grávida. Ela, não, Cacau, soltou um pouco mais barriguda. Então, nunca mais. Isso foi a pior coisa. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. Não pergunto. A pessoa pode estar parindo com a criança, saindo aqui, ó. Só se ela fala, é o neném que eu estou tendo. Fala, parabéns. Não é isso aqui, ó. E aí? Eu vivi uma situação que eu estava no velório do pai da minha amiga. E aí eu estava do lado dela, ela estava muito triste, enfim. E aí chegou o rabino que ia fazer a cerimônia, era um enterro judaico, e perguntou quem é a filha do falecido. E aí apontaram, está ali. E aí o rabino veio, assim, na nossa direção, virou para mim e falou, meus, péssimas. E me abraçou, e eu assim, foi comigo. Aceitei, falei, obrigada. Ele era um homem muito importante. É, muito. Cara, eu sou muito ruim de nome, né? Péssimo, eu troco o nome de todo mundo. Aí um dia eu estava no mesmo lugar, estava o Lenine, o Nando Reis e o Zeca Bairro. Fudeu. Não consegui falar, falei um do outro, outro do um. Foi horroroso. Falei, esses gênios. Esses gênios. Esses maravilhosos. Mas ele chegou a trocar o nome? Troquei na frente deles. Eles ficavam rindo da minha cara. Ah, que triste. Nem ligaram mais. Boa. Um livro. Um Q84, Murakami. Ah, tá bom. A trilogia toda? A trilogia toda. 1.800 páginas, boa sorte. É Defeitos de Cor. É o que agora está na moda. Agora que as pessoas estão lendo mais, é um livro muito importante, interessante. Acho que o mundo inteiro deveria ler. Tinha que ser colocado na escola, né? Nas escolas. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Bailarina de Auschwitz. Apesar de ter a história do Holocausto, enfim, não é só sobre isso. É sobre essa mulher que viveu tudo isso. Ela virou uma psicóloga e ela é um exemplo de resiliência e de empatia, assim. Porque ela fala sobre a experiência dela enquanto psicóloga, depois de ter vivido tudo o que ela viveu, tendo que tratar pessoas que vivem coisas que não são necessariamente tão fortes, ou enfim, como que ela viveu lá. Então, é muito interessante. Esse livro, assim, é um dos meus livros de cabeceira. Boa, boa. E, para terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Aqui já é a comediante mais linda do Brasil. Eu quero essa também. Olha, eu acho, eu acredito nessa coisa meio de almas, vidas, e eu acredito que a minha alma é meio antiga. Então, eu já vim várias vezes. Então, acho que na minha lápide eu ia colocar, eu adorei, muito obrigada, mas eu não volto mais. Essa foi a última vez. Essa foi a última vez. Gostei. A minha é um pouco mais estranha. Aqui jaz um violinista medíocre, um operário das artes que escolheu a arte para tentar não ser medíocre, e um boxeador não tanto medíocre. Eita, rapaz. Fica um saco intacto. Fica um saco intacto.